Olha que coisa linda, olha que coisa linda, olha que coisa linda, olha que coisa linda, olha só, essa aqui é a costela de Adão, olha como compõe assim, um monte de costela de Adão linda, maravilhosa, e olha aqui, ela está dando flor, olha o bobo dela aqui, olha, acho que já está com a semente já, olha só, olha só que legal, e aqui, nascendo outras aqui, vê se você consegue gravar daqui para lá, para você ver ela, aqui ó, está vendo, ela nasce assim numa folha, e fica esse buguzão, linda, linda, olha o que está aqui, olha só, como exemplo na praça pública, aqui ó, polvo civilizado, é polvo limpo, olha só, olha só, olha que coisa engraçada aqui também, aqui, recolha a sujeira do seu pet, olha só, e saquinho, saquinho e tudo, polvo civilizado, coisa boa, né, imagina, que que é a maravilha, tudo sendo uma paça pública, gente, olha o cachorrinho lá, olha o cachorrinho lá, olha a paça pública, ninguém tem necessidade de deixar o cocô aqui, ó, já pega o saco plástico, pega o cocô e já joga no lixo, está vendo, a lixeira está do lado, muito legal, ó, depois da costela de adão, olha o que temos aqui, ó, abricó de macaco, tem o abricó de macaco aqui, e a costela de adão subindo ali na árvore, olha como que ela fica linda, linda, ó, aí o abricó aqui, a costela de adão subindo, mais costela de adão aqui, então, assim, tudo, e tem esse espaço aqui pra essa, pra essa plantinha rasteira, que também é muito bonita, então, faz um conjunto de belezas, um conjunto de maravilhas que a gente está mostrando pra vocês. Isso em poucos pedaços aqui, daqui, ó, andamos de lá até aqui, com tanta beleza, com tanta maravilha, né, e a Gina, olha lá do outro lado da rua. Ah, lá, lá, caminho de agave ali. Tem outra pracinha ali, ah, gente, é agave mesmo, tu enxerga agave desde longe, desde a última vez que você viu aquela jogada no lixo lá, né. Jogada no lixo, parece incrível, gente, parece incrível, é achado 11 mudas de agave no lixo. Não, parece incrível alguém jogar agave no lixo. O mais incrível é alguém jogar agave no lixo, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só, mostra lá de pertinho, gente, grandonas, olha só. Ela vai crescer assim, ó, porque você ficou suda, ó. Olha que linda aqui, gente, gente, fantástico isso aqui, ó, as minhas fiquem assim, ó, as minhas fiquem assim, ó, vai de lá até aqui. Ih, gente, eu não sei nem pra onde eu vou nessa praça, olha aqui, o que é isso que tá nascendo aqui no chão? É, eles plantaram alguma outra coisa, eu não sei. Plantaram alguma coisa aqui no chão pra ficar mais bonita, coisa bem cuidada. Eu não sei o que é. Ponto de estacionamento, segurança pública, privada. Ah, a segurança pública aqui é privada, viu, Gina? Deve ser aquela mais uma plantinha de lá, né? Ah, será? Soltaram aqui. Mas a gente não tava indo pra lá, olha que coisa. A gente não tava indo, tava indo no agave, né? Tava no agave, gente, deixa eu vir pra cá, depois eu volto pro agave. É muita beleza, é muita beleza em tudo quanto é lugar, fica difícil, fica difícil pra gente se ver. Olha só. Lírios, né? Lírios, gente, não é possível. São lírios, são lírios. Eu tenho desses lá em casa. Nossa, olha só, mas é uma praça cheia de lírios. Então eles plantaram lá também. Imagina quando isso aqui tudo tiver florido. Tu viu quando tava o lírio lá, lá na feira? Vi. Na filha da tia Géspede? Vi. Tava uma fortuna. Agora vamos voltar por aqui. Vamos voltar. Vamos voltar por aqui pra mostrar os agave. Não sei se ali eles podaram, porque às vezes tem que podar. Ah, tá. Às vezes tem que podar. Você viu? Então tudo meio quebradinho, de repente eles podaram pra lá vir mais forte. Esse enfeito de pedra, né? Bonita essa aqui. Essas pedras ficam bonitas. A pedra fica bonita. Tem esses coqueiros também compondo esse pajagismo, essa beleza toda. Gente, isso aqui não é brincadeira não, hein? Isso aqui é lindo demais. Isso aqui é praça pra você fazer ioga. Né? Fazer ioga despreocupado. Ih, é gostoso. Não tem muito barulho, né, Gina? Olha aqui. Olha lá, de novo. Flores no jardim. Lixo no lixo. Flores no jardim, lixo no lixo. Olha que legal. Vamos fazer um short aqui, Gina? Olha lá. Olha. Fala da ela. Fala da bichinha aí. A dave. Quem começou com a gave foi o Délio, né, Délio? É. Foi o Délio que começou, fez um vídeo da gave. É muito bonito. Olha só. São muitas. Ela fica aqui as coçuda. As muitas ela tem. Então, lá. Ela é muito bonita. Olha, essa aqui. Ah, caiu. Essa caiu. Essa aqui caiu no chão. Ela fica muito pesada. Caiu. Ela precisa levantar. É. Aí eles têm que vir, dar uma podada, plantar e replantar, né? Pra poder... Tem várias caídas. Ela vai caindo. Ela vai caindo, é. Porque ela vai ficando muito comprida e aí vai caindo, né? Tem umas que ficam equilibradas. Olha como aquelas lá atrás, ó. Aquelas lá estão bem retinhas. Não ficaram de lado. É, é. Mas sabe o que é? Ah, tá procurando sol. Corando sol. Falamos junto. Falamos junto. Falei junto. Elas ficam lá. Gente, isso aqui é uma praça, gente. É uma praça. Eu não tô num parque. Eu não tô no orto. Não tô nada. Eu tô num praça. Isso é uma praça. Olha que coisa ali. Não basta ser verde. Tem que ser limpa. Olha que legal. Legal. Não basta só ver. Tem que limpar. Não... Não joga. Já se conheceu? Olha só. Mais um conjunto de plantas. A pileia no chão, olha. A pileia tá fazendo a rasteira. E mais em cima, olha essa árvore cheia de orquídea. Elas não estão floridas agora, mas estão muito bonitas. Na época delas, elas vão florir. Cheia de orquídea colocada na árvore. Veja que bonito esse verde. Ali, a costela de Adão. As árvores lá no fundo. Tem as trepadeiras ali. Acho que é o cegônio subindo ali na árvore. Olha só como a costela do Adão sobe na árvore. Ela vai até lá em cima. Vai até lá em cima. Mas faz esse conjunto bonito aqui de paisagem, de verde, né? Olha isso aqui, Tira. O que é isso aqui? Esse aí eu não sei qual planta é essa, mas tá bonita. Tá bonita, tá, né? Tá bonita lá. Mas aqui, olha, nessa árvore. Todas elas têm orquídea, olha. Alguém plantou, botou ali. Cheio de orquídea. Caminho todo bonito, todo verde. Aqui, olha. E aqui tem muita costela de Adão, olha. Muita costela de Adão. Nossa, essas costelas de Adão parecem que são bem antigas, hein? É. Iléia no chão. Manutenção sendo feita. É. É sempre feita. Eu vi um gatinho. Você viu um gatinho? Eu vi um gatinho. Cadê? Eu vi um gatinho lá embaixo. Caramba, olha só. Passar nessa mamego aqui. Quem é essa aí, Gina? Aranto? É, é maranta? Maranta? Eu acho que é maranta. Gente, olha que coisa linda isso aqui. Que jardim. Olha que coisa linda. É tipo um parquinho, jardim, né? Sei lá. Olha só. Muito bom. O que é isso aí no meio aí, Gina? Oi? Isso aí no meio o quê? Ah, é um negócio de água. É de água. E ali a garve. Tem uma igreja aqui, ó. É. Tem uma igreja. Uma igreja aqui, gente. Aqui, uma praça. Capela da senhora da gruta. Ah, essa senhora da gruta. É como se fosse de pedra. Uma capela de pedra. Uma igreja de pedra. Isso aí é Pacová, por acaso? Acho que é Pacová. Acho que é. Não, claro que é, Gina. O tamanho do bicho. É. Fica lá perto. Fica lá perto. É só botar no vaso. Olha o tamanho do Pacová, gente. Olha um Pacová. O Pacová enfeitando a casa de alguém. Olha só. Muito bonito o paisagismo. Olha o cegônio subindo, ó. Isso aqui é cegônio. Cegônio subindo. É o cegônio. Olha até lá em cima do coqueiro. Uh! Esse pão tá tudo subindo, né? Olha lá. É, não. É, não. É só as tripaderas. Parece que é uma caixa d'água aqui dali. É. Olha só. Tá subindo também. A gente planta. Vamos dar uma volta aqui na praça, Gina. Vamos dar uma volta aqui na praça. Olha só. Ai, ai. Hoje é sexta-feira. Tá um dia gostoso. Tá um friozinho. O que é que isso aqui é São Paulo? Mais agave, Gina. Olha só. Mais agave, ó. Olha. Mais agave. A agave é completamente ornamental. Olha essa caixa d'água como ficou. Caixa d'água mesmo. Virou. Virou uma árvore. Virou uma árvore. Virou tanta trepadeira nela. Nossa, mano. Bem dito, hein? Nossa. A planta é isso. A planta dá vida pra todos os lugares. Todos os lugares. Fica cheio de vida. Fica cheio de saúde. Onde tem planta, tem saúde. Olha só esse jardim de agave. Todo de agave. E a gente vai andando. Vai andando. As pessoas passando. As pessoas passando. É. Olha, continua o jardim lá embaixo também. Bonito lá embaixo. É, lá embaixo. Essa planta é muito bonita, né? Qual dela? Essa daí. Da Maranta. É. Gente, isso é uma praça pública, gente. É maravilhoso. Como a Gina diz. Onde tem planta, tem saúde. Que bacana, né? Planta, como a Gina disse. Planta dá vida a todos os lugares, né? É uma praça maravilhosa. A costela de Adão, ó. É uma coisa linda. Agora ela tá mostrando aí, nessa foto, o cachorro. Tem saquinho pra caca do cachorro. É uma maravilha. Olha aí, gente. O que é isso? Abricó de macaco. E é um conjunto de babricó de macaco com costela de Adão. Fica lindo, 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 lindo. E muitas agaves. Agora estamos na praça. É uma praça impressionante. É Oiapoquei o nome dessa praça. Quantos lírios. Quantas agaves. Quantas plantas lindas. Olha que maravilha esse agave. Gente, muito lírio, muita agave. Tem até orquídea nas árvores pendurada. Muito interessante. Cegônia. Vai embora. É uma praça impressionante. De plantas. É o jardim mais lindo. A praça é um jardim vivo. Um jardim vivo com maranta, lírios. Com todos os tipos. E a gaves. Tem até uma gruta lá. Olha, vocês estão vendo uma gruta de uma igreja lá. Olha o Pacová. Pacová, gente. Gente, espero que vocês gostem. Tchau. Vamos ao nosso capítulo.